Bora, Gabi. Bora, Gabi. Acabamos de tomar controle do objetivo bravo. Ao oeste da sua posição temos veículo hostil. O legal do Snipe é que ele geralmente mata você e fica parado. Perdemos o controle do objetivo Charlie. Estou vendo o Sniper hostil logo ao sul da sua posição. Peguei o Snipe que me matou de um tiro na cabeça dele. Ao sul de onde você está, parece haver uma blindagem pesada hostil. Estou vendo o Sniper hostil. Estou vendo o Sniper hostil. Acabamos de tomar controle do objetivo eco. Realmente. Estou vendo o Sniper hostil. Estou vendo o Sniper hostil.